E aí meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vlog E esse vlog eu vou estar indo pra São Paulo Que eu vou levar minha tia pra casar da mãe dela Que ela falou que ia embora E aí nós vamos levar ela pra São Paulo, eu vou mostrar tudo pra vocês Olha, eu já tomei banho Não fiz nada ainda no cabelo Só escolhi a roupa, escolhi não né Separei a roupa ali que eu vou ver qual roupa serve pra mim Tá indo, eu não vou fazer maquiagem, não vou fazer nada Eu vou assim, de cara limpa, cara lavada Do jeito que eu tô né, queridos Porque a vida é assim Aí eu já separei aqui a escova do Roberto E a pasta de dente E aí eu vou mostrar pra vocês E é isso, roda a vinheta e vem comigo Não repara a bagunça que tá aqui, tá Porque não está de mudança, então você vê que tá tudo tipo Muito bagunçada Eu separei entre essas duas calças Pra mim tá colocando Entre essa blusa Com essa blusa por baixo Do Mickey E eu vou mostrar tudo pra vocês Ou essa blusa aqui preta Que é tipo um social Ou essa outra blusa Vamos ver Aí eu vou pegar Vou separar a minha calça Aqui já tem meia Pro outro dia Aí aqui eu vou colocar as coisas na necessaire Que tá aqui ó Que eu coloquei um antitranspirante E vou colocar um perfume E as coisas que tá aqui Aqui é minha meia Meu relógio Então é assim É um mini vlog Então eu não sei muito gravar Tá ligado? Tá bom, tudo bom E aí eu vou colocar essa calça Eu vou mostrar pra vocês Como que fica Porque ela tá muito amassada Aí eu vou ver Se eu não for com essa Eu vou com esta E eu vou com o sapato branco Eu vou mostrar pra vocês depois O sapato branco é o que eu vou Gente, o espelho tá bem sujinho Bem embaçado Mas aí eu coloquei essa calça Ela tá meio amassada Mas eu acho que nem dá pra ver muito Que ela tá amassada, né Aí eu acho que eu vou com ela Aí eu vou colocar um sapato branco E aí eu vou escolher uma daquelas blusas Vamos ver, vamos ver Vamos ver Gente, olha esse primeiro estilozinho Mas eu vou fechar Bonitinho Ó Não Eu vou Ó, estão todo mundo arrumado A Roberta e a Chubacirana Eu vou colocar essa Não sei, gente Sei lá Vou mostrar o resto das roupas pra vocês Então, gente Eu resolvi que eu vou com essa calça mesmo Ó Com esse sapato Gente, o sapato branco é uma merda Então, gente É, o sapato branco é uma merda Já tá todo sujo Eu nunca usei Aí eu vou com essa calça Eu vou assim, ó O cabelo eu vou soltar já, já E vou fazer skincare na minha cara Que eu tô destruído Ai, gente Tem que ver se entrou direito Se entrou a música Que tava com música Aí eu pedi pro Roberta Pra baixar Gente, perdoe a qualidade da imagem, tá Porque agora eu vou limpar meu rosto Vou fazer um skincare rapidinho aqui Que eu tomei banho Esqueci, né Esqueci Sabe quando a pessoa esquece Meu amor Tô nem ligo também Nem ligo Eu esqueci de O meu rosto E meu rosto tá todo pipocado De espinha, ó O bagulho é louco, velho O bagulho é louco Ficou todo Tudo louco Aí eu vou fazer um skincare já pra noite Pra pele ficar Toda protegida Gente, olha a cor Mas isso não é da minha cara Normal É da sombra Que eu tava na sobrancelha Olha, eu fiz um risquinho chave Aí agora o que que eu vou fazer? Meu ventiladorzinho Que é esse Ai, gente A qualidade tá péssima Mas é porque não tem como acender luz aqui Oi Quase que vocês caem Não podem, gente Fiquem em pé Aí comigo Em nome de Jesus Cai não, né Não cai não Pronto, gente Passei vitamina e seres Que é essa vitamina aqui Gente, isso refresca a alma Vocês não tem noção De quanto isso refresca a alma Mas o pote de algodão Não, vou levar um algodão Dois Ai, sorry Vou levar dois de algodão Porque, gente Nós não vai levar mala Nós não vamos levar nada Nada, nada, nada De mala Esse é o dia, ó Vou levar pra amanhã Vou passar esse daqui, ó Que é o Renovation Face Sua pele sempre jovem Uso noturno Que é esse daqui, gente Não vai focar muito Porque tá de noite Eu tô aqui limpar a câmera Porque eu acho que a câmera tá pôde E eu acho que eu vou levar Esse Protection Solar Daqui que eu vou levar É só isso, né Aí eu vou passar esse daqui Eu passo bem pouco Muito pouco, gente Porque se eu passar muito Pesa muito no meu rosto, sabe Então eu prefiro passar bem pouco Aqui, gente É um tratamento noturno Já é pra mim ficar com a pele assim De pêssego Aquela pele bem bonitinha De moranguinho Que eu nunca tive na vida Mentira, gente Quando eu tinha meus Quando eu tinha meus 15 Meu, até os meus 20 anos Eu tinha aquela pele perfeita Bonitinha Tudo bom Agora não Eu tô com essa pele De rapaz mais velho Acabado Aí eu vou levar também Esse hidratante noturno Vai que eu use A maioria das minhas roupas Já tá tudo organizado Minhas coisas Gente, pra não falar Que eu não me hidrato Eu peguei um hidratante Vou passar no corpo, né Pra dar uma hidratada na vida Gente, aqui tá um calor Vocês não tem noção O calor que tá aqui, meu amor Passando mal de calor Gente, esse rimeu tem um cheiro De peixe morto E o medo do meus olhos cair Já pensou? Cai meus olhos Fico cego Misericórdia Cai não Em nome de Jesus não cai Gente, eu vou organizar Todas essas roupas Que eu falei Que eu ia levar Essa daqui eu vou usar E o resto eu vou organizar Aqui de leve Um grós Pra hidratar pelo menos Um pouco os lábios Meus lábios, gente Racha muito Até demais Aí eu sempre levo dois Eu levo um de moranguinho E o de melancia Eu não sei Que trem é esse Uma pessoa muito prevenida Na viagem Eu tô levando remédio Pra dor no corpo Remédio pra dor de cabeça Aí eu tô levando Óleo ungido, né Tô levando Eu sempre levo esse perfuminho Tá vendo? Bem pequenininho Eu sempre levo O perfumizinho assim Prático E não ocupa muito espaço Vou organizar algumas coisas aqui Aí eu mostro pra vocês Gente, eu já tô meio que arrumada Eu só vou passar a pranchinha No meu cabelo de leves Gente, olha essa bolsa Que tudo Falar igual o Kevin Que tudo Eu comprei na mão do Kevin Lopes Tá, meu amor? Youtuber do canal Kevin Lopes Tá? O Roberto comprou pra mim Essa bolsa é a primeira vez Que eu vou ir Pra São Paulo Ou pra algum lugar com ela Porque eu tava com vergonha De usar ela Mas agora eu não tô mais com vergonha Porque eu vou usar a minha bolsa Porque a bolsa é minha Ninguém paga minhas contas E quem comprou foi o Roberto Tá, meu amor? Não foi ninguém Então ninguém tem que falar Nada da minha vida E é isso Agora eu vou Champrar meu cabelo Falar igual a minha irmã Que minha irmã fala champrar Eu vou champrar mesmo Meu cabelo Vou ver se eu não esqueci nada No banheiro Porque eu sou desses Eu gosto de verificar tudo Toda vez Por incrível que pareça, gente Toda vez que eu vou sair de casa Eu fico Não sei Aqui, 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 aqui Nada aqui, nada aqui, nada aqui Nada aqui Até uma loucura Aqui, nada aqui, nada aqui Nada aqui Tipo Sempre tô esquecendo alguma coisa Mas nunca tô esquecendo nada Tipo isso Vou mostrar pra vocês já Ó Aqui estão minhas coisas Que vai Minhas blusas, minha calça Minha bolsa Outra bolsa Outra bolsinha Meu chinelo Aí ali tá as coisas da Chubakirana Aqui também Aqui tá o espelho dela Ali tá umas bagunças Com café Eu vou tomar café antes de ir E aí eu não sei Se eu tô esquecendo alguma coisa Esse é o Roberto Que ele tirou a barba Ele também vai Tá arrumadinho Chubakirana também tá arrumadinha E nós tá assistindo um fubá Só um pedaço Pronto E é isso Aí Vou me organizar aqui Rapidinho Eu vou pegar o outro tripé Pra mostrar pra vocês Eu fazendo o cabelo Bom gente Eu tive que abrir a porta da sacada Porque tá um calor insuportável E eu vou mexer com chapinha Eu coloquei minha chapinha No 200 graus Porque ela não esquenta muito Igual as profissional que eu tenho E meu cabelo tá assim Todo fozado Rubio Só que eu desbotei ele Que ele tá bem mais desbotado Do que tava Ele tá mais pro laranja Agora vocês conseguem ver A tonalidade dele Tá vendo? Agora sim ele tá laranja Não tá rosa Porque a raiz tava um vermelho rosado Gente, já passei a chapinha Eu tô todo grudando Agora eu vou ter que ir lá pro meu quarto Ligar o ventilador Dar uma ventilada Olha isso E eu tô todo grudando Pronto gente Estamos prontos Agora eu vou pegar as coisas E nós vamos descer Porque ainda vão buscar Minha irmã e meu cunhado Que eles vão junto com a gente Vamos ver se cabe todo mundo No carro porque a gente colocou Um espelhão enorme Tipo aquele meu que tava no banheiro Que eu tava No banheiro, não No quarto Que eu tava mostrando As minhas roupas Topson Do Braz Tipo esse Que eu comprei no Braz, gente É um barato Muito baratinho Eu paguei 20 reais Eu acho em cada calça Eu e o Roberto A gente fez ostentação lá no Braz No fim do ano Nem usamos tudo E aí o Roberto tá aqui Só mexendo no celular A gente vai desligar tudo Pra ir agora Gente, eu vou dizer tchauzinho Pra minha casa Por um dia Ai, gente Mas olá pra sentar Olha Tchau, casinha Eu esqueci de apagar a luz, gente Ai, como eu sou broco Ai, povo branco Pronto Aí agora só falta apagar Esse daqui Aí eu apago E dou um tchau Pra minha casinha No meu tapete de entrada Tchau, casinha Pronto, gente Parece que a gente Tá fazendo uma mudança De um século Da Chubacirana Olha o tanto de coisa Tem aqui Ali atrás dela Com ela Aqui Não, olha eu Parece que eu tô indo De mudança junto com ela Mano, babulei louco Um monte de borsete do Braz Não dá nem pra ver Nas borsetes do Braz Olha isso, gente Eu tô parecendo Aqueles mulambeiros Ai, senti a falta disso De sair de casa Mas eu só tô indo mesmo Porque o Roberto Tem que resolver o B.O. E levar a Raíssa Porque se dependesse disso Eu não ia Gente, olha o sofrimento Deles pra levar E eu tô com essa daqui Que é mó pesada Ai Oi, Usa Aqui tem espelho Nós vamos ter que sair, gente Pela entrada de banhista E pela saída de banhista Pra colocar as coisas No carro Isso daí roda, menina Não vai estar roda Então E quando eu subir Da última vez Que eu fui no morro Raíssa Deixa eu ir na frente Que eu vou levar E aí eu já volto pra pegar Ai Ai, gente Eu tô no apartamento Eu não podia nem estar gritando Ah, mas eu sou louco mesmo Eu grito Gente, o povo aqui nesse prédio É tudo sem educação É tudo metido a rico Aí nenhum tem educação E nem cultura Nem boa noite pra gente fala Gente, olha a escuridão O breu que tá Detalhe Eu tô levando as coisas aqui Ai Pra gente colocar no carro Pra levar E ficou uma arma enganhada Gente Pra colocar o espelho Que vai ficar bem na minha cabeça E na cabeça da Raíssa e da Ariane Vou mostrar pra você Como ficou a arma enganhada Gente Daqui dá pra ver, ó Isso daqui é o espelho Ela tá ali, ó Tô indo E olha a arma enganhada Que ficou Nós já vai Ai, gente Tem que colocar o resto das coisas aqui Eu vou ajudar o Roberto E não vai dar pra me filmar Olha essa arma enganhada Aqui tá cheio de coisa Vamos Deus ajude Deus colocou a mão Que isso vai subir Aí, gente O espelho tá bem aqui Tá vendo, ó Eu vou mostrar a arma enganhada, ó O espelho tá atravessando a cabeça De quem vai sentar aqui E um pedaço vai atravessar a minha cabeça Ou seja Bafo, né Gente, estamos chegando em São Paulo já A câmera do celular tá com a câmera de ultrassom O Roberto tá dirigindo A Chubacirana tá ali atrás, ó Não dá pra ver ela muito Cadê? Subiu Mas é preto Não mostra muito, ó Gente, o espelho tá aqui, ó Bem na minha cabeça, ó Bem no meu cucurubo Olha o cabelo da criança Olha como tá aqui, ó Tá mal parado Tipo, não tem quatro E ninguém tem na rua, velho E ninguém Indignado, claro, né Na pandemia Nós só tá sem máscara, gente Porque minha mascarezinha tá aqui Nós tá sem máscara Porque só tá mais três dentro do carro Minha irmã e meu cunhado Não quis vir Infelizmente eles não quiseram vir, né Falaram que não ia vir Por causa do outro dia Que a minha irmã tinha que ficar com a minha mãe Porque a minha mãe tá operada E o meu cunhado Porque ele tinha que trabalhar cedo Ai, gente Eu tô com o olho de dragão Muito sei Olha como que tá, gente Tem até uns carrozinhos de um lado Os carrozinhos do outro Mas tá bem parado Graças a Deus Tá um transito bem tranquilo Que Deus tá nos abençoando Nos levando E nos guiando Entendeu? E é isso Quando eu estiver mais perto Quando eu estiver mais movimentozinho Eu mostro pra vocês Tanto pau Gente Acabamos de chegar aqui no morro Onde eu morava Gente Olha o tamanho dessa subida Nem parece que é subida, gente Mas é subida Tipo, a gente subiu muita subida, sabe? Muita subida mesmo Gente, eu tô com o coração na mão Meu coração tá Aí pra mim não deixar o Roberto nervoso Eu fingi demência, né? Fingi que tava tranquilex Mas, ó Minha mão tá toda gelada Cheguei, gente Aqui é só mato, ó Porque aqui tem dois lados Tem embaixo e em cima E em cima é pôr do sol Embaixo é o doutor Campos Melo E aí, gente O irmão da minha tia morava Nesse outro portãozão de trás aqui Tá vendo? Nessa árvore Eles moravam aqui, ó Eles moravam aqui Onde tá essa árvore E aí Foi quando meu tio começou a namorar com ela E, gente A subida é enorme, ó Os moleque desciam aqui, mano De bicicleta, gente Pensa que loucura Eles desciam de bicicleta rasgando Eu sempre me caguei de medo Com medo de me esburrifar Aí a gente parou o carro aqui na descida E a gente descobriu Que aqui agora tá trancado com o cadeado Porque o povo tava pegando E trazendo carro Peça de carro roubada Antigamente não era assim A gente sempre esperava Sentada aqui, ó Perto dessa árvore E aqui Embaixo Que não vai dar pra ver Perto dessa árvore E aqui embaixo A gente sempre ficava esperando O tio da perua E aí agora a gente vai descer o morro Vou ver se consigo gravar Pra vocês eu descendo Olha, gente Como é A gente ficava esperando a perua aqui Gente, acabei de chegar Tô falecida Mas desceu Eu desci com o espelho A Raíssa desceu Com o negócio Que eu dei de penteadeira Tipo, pra fazer penteadeira Que tinha em casa E o Roberto desceu com mala A Neuza com outras E nós Tudo escuro, gente Não deu pra gravar Porque a gente tava com muito peso Muita roupa Muita coisa na Na mão Vou respirar Ver se minha alma volta do corpo Porque minha alma Ficou lá na estrada Muito complication Gente, eu ia gravar pra vocês Mas não foi muito interessante O que que acontece? Chegamos na casa da Neuza A mãe da Raíssa Deixamos ela Passei na casa da minha avó Do meu vô E da minha avó Só que minha avó não mora mais lá Porque ela já se foi E está com Deus Mas eu passei lá Fiquei conversando com a minha tia Você apagou a luz daqui Fiquei conversando com a minha tia E fiquei conversando com o meu vô Aí Eu peguei e subi de volta Peguei as coisas E a gente vem, gente A gente vai ter que dormir no hotel Porque daqui ainda amanhã A gente vai resolver B, ó Ai, gente A luz aqui é sem sortar o ó Aí a gente vai ter que Dormir aqui no hotel Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês, gente É um tudo Do jeito que eu tô vendo É chique O babado Vou mostrar pra vocês Quase que eu caio, gente Olha aqui a escada Quase que eu caio Quase que eu caio Tô cheia de bagunça, ó Pessoa sai cheia de bolsa Tripé, máscara Vou mostrar pra vocês Bom, gente Entrando Eu nem olhei ainda Vou mostrar porque Gente Pra que bons entendedores Entenderão, né Porque a gente não tem onde dormir Então a gente tem que dormir aqui Olha que chique Tem essa cortinona Essa porta linda Com sensor Tá? Você tem que colocar o cartão Aí aqui já de entrada É a cama De casal Queen Aí junto com a cama Aí aqui tem uns paranauí Né, gente Eles colocam uns babado Embaixo Que eu não posso mostrar Porque de menor Não pode ver Olha, gente Minha sala de jantar Por um dia Por um dia, meu amor Aí aqui tem o negócio Que coloca toalha O telefone Cama Cortina, ó Olha a imagem Espelho no teto Tô muito chique Também, gente O valor tem que compensar, né Meu amor Compramos Fanta Na rua e Coca E aí aqui tem umas gulosemas Que eles colocam Dá pra ver se a gente atiça Pra comer Aqui não é espelho não Aqui é TV Ah, é aqui, gente É uma televisão Não é um espelho É uma TV Meu sonho Eu já quero em casa E aí, gente Aqui tem o mini frigo bar A TV Eu vou acender pra vocês Como liga? A TV Não liga Não liga Ah, a TV Sim Ó, gente É uma TV no espelho Que tudo Eu quero isso em casa Aqui não dá pra mostrar muito, gente Aí aqui tá o frigo bar Aí aqui eu acho que provavelmente É onde eles trazem comida Tem ar-condicionation Olha o tamanho desse espelho Aí tem um sofazinho, né Aí tem a outra porta Que eu não sei pra onde dá Aqui tem esse negócio esquisito Tem papel de parede E aí, gente Tem esse banheiro Que já é um tudo Já quero pra minha vida Eu amei Esse banheiro Eu olhei agora e já amei Eu quero desse jeito No meu apartamento, meu amor Olha que tudo Tem tudo aqui, ó Tem o secadorzinho Os bagulhete Olha essa porta Que chique Aí tem esses bagulhete aqui Aí tem a hidro Papel higiênico Eu amei Um tudo Gente, bom dia Bom dia não Boa tarde Porque eu acordei Era onze e pouca da manhã Era pra gente ter saído bem cedo Bem muito antes Aí, gente No café da manhã Eles trouxeram fruta Suco, activa Essas coisas Eu não mostrei Porque eu tava morrendo de sono Eu tava meio que dormindo Aí ontem a gente comprou uma Fanta E olha o freezer deles Gente, tem de tudo Pra quem bebe cerveja Tem cerveja Tem Red Bull Tem Gatorade Tem Skol Tem até Todinho Del Valle Tem água de coco Não sei como ele não viu água de coco E não pegou Tem água de coco Soda Schweppes Estela Tem um monte de bebida aqui chique É bem chiquezinho Eu quero um desse pro meu quarto E aí, gente A gente tá deixando agora Porque a gente almoçou Ainda teve almoço Foi camarão Camarão na moranga E tudo Aí a gente A gente vai deixar agora aqui o quarto Ó, esse quarto belíssimo A gente vai deixar e vai Em busca do cliente do Roberto E depois a gente vai pra praia Voltar pra casa Se Deus quiser Vai dar tudo bem Outro dia do outro dia Vou contar tudo pra vocês O que aconteceu Nós fomos para o hotel E do hotel Nós saímos de lá Duas e pouca da tarde Porque no hotel Tinha direito ao almoço Que foi a hora que eu gravei o vídeo Saímos do hotel Depois que a gente saiu do hotel O Roberto falou assim Ah, eu tenho que passar no cliente Passamos no cliente Era mais ou menos Umas três, quatro horas Aí o Roberto falou assim Vamos lá na Santa Ifigênia Que eu quero ver o valor das coisas Pegamos Passamos na Santa Ifigênia Tudo pra ver os valores Ele tava atrás, gente De um computador Da Iwan Eu acho que é alguma coisa assim Que é aquele computador integrado Que não tem a CPU Rodamos, rodamos, rodamos Curamos Fomos atrás de LED Atrás de lâmpada Atrás de várias coisas Só que paramos para avaliar A maioria das coisas O valor de lá Tava muito, muito, muito Igual ao valor Daqui da Praia Grande E enfim Aí eu passei numa loja E eu falei pro Roberto Que eu queria comprar umas coisas Pra melhorar a qualidade do vídeo E tudo mais E aí a gente comprou Gente, tudo deu R$195 Uma menina super gente fina Ela até me deu o cartão da loja Primeiro foi o menino que atendeu E assim, um menino super gente fina Um menino super bacana Menina também Todo mundo da loja lá Super bacana E tinha um gato, gente E aí eu falei Nossa, que gato lindo Aí eu comecei a fazer carinho no gato E aí eu falei assim Pro Roberto Nossa, olha como ele parece o Raje Aí ela falou assim Raje? O nome dele é Raje Eu falei É Raje o nome do gato? Ela falou É Eu falei Gente, que coincidência Estou indignada até agora Eu fiquei indignada Porque o meu gato é Raje O dela é Raje E eles se parecem muito A única diferença mesmo É que o meu Raje É peludo E o Raje dela Ela era muito peludo Enfim Aí chegamos Aqui na praia Era mais ou menos Umas 8, 9 horas da noite Daqui Passamos em casa Deixamos as coisas Também passamos Pra comprar uma periquita Gente Que eu comprei uma periquita Pro meu periquitinho O bichinho Que ele tava muito sozinho Muito solitário Aí eu comprei Gente, uma periquita branquinha E aí eu tava pensando O nome da periquita E que nome eu vou colocar Nessa periquita? Porque o nome do meu periquito É Chandeli E aí eu falei O que? Eu vou colocar o nome da periquita Ou Tieta Ou Lady Aí eu falei Pô, Huberto O que você acha de Lady? Aí ele falou É bonito Combina com ela Que é uma periquita branca Aí colocamos o nome dela de Lady Aí tá a Lady e o Chandeli Aí agora a gente tá esperando Eles dar Cria Pra gente doar as crias dele Pro meu irmão Pra as pessoas que querem E depois daí Nós passamos na minha mãe Rapidinho Da minha mãe Voltamos pra casa E depois que voltamos pra casa Gente, a gente tava muito cansada A gente acabou dormindo E ontem Ontem eu não consegui gravar nada Porque Ontem eu acordei E vem um cara Que ele ia fazer A higienização do sofá E da cadeira De casa Da mesa E eu não consegui gravar Porque eu fiquei acompanhando ele Conversando tudo Ele tava precisando da minha ajuda Eu auxiliando ele E aí eu não gravei Mas eu vou mostrar depois pra vocês Como que ficou o sofá E as coisas Em outro vídeo O que eu comprei Que deu R$195,00 Gente, foi isso Eu comprei essa mini O Ring Light Só que Não veio com o tripé O tripé dela Real Ela veio nessa caixinha aqui Tá vendo? Se eu não me engano Ela foi R$85,00 A mulher fez por R$75,00 Eu vou mostrar pra vocês O tripé dela Gente, o tripé dela É esse E ela vem com um negocinho Desse também Só que esse negocinho Não é o dela Esse daqui é do meu tripé Eu coloquei Pra não ficar jogado Aí vem Esse tripézinho Com essa Ring Light Mini, né? E essa mini Ring Light A gente já vem com o negócio Do celular Ou seja, eu posso usar Nesse mini tripézinho aqui Colocar na mesa Tudo bonitinho Porque eu tenho que ter duas Uma pra casa E uma pra me levar pro salão Pra poder tirar foto Dos cabelos das clientes Eu vou ver se eu consigo Mostrar pra vocês Ela ligada E tipo assim, gente Eu achei ela ligada Mais clara do que a minha real É muito top Ó, já liguei ela Olha isso Gente, olha Olha a claridade disso E ela tem três tonalidades Também igual a minha, né? Que é o Branco O amarelo E o misto Eu gosto do misto e do branco Eu não gosto muito do amarelo Porque eu já sou amarelo Então eu fico bem pardo E a menina falou Que a medida dela Mais ou menos Eu vou olhar aqui Ai, gente Esse negócio aqui É muito ruim pra ver as medidas Ela disse que é mais ou menos De 25 a 30 centímetros essa Porque a minha Eu acho que é 40 Ou é 50 Grande Então aí eu comprei ela Eu super amei Aí eu coloquei nesse tripé já Porque o tripézinho que vem É muito vagabundinho Esse tripézinho E eles não param em pé E aí eu coloquei essa nesse tripé Aí vai ficar nele Por enquanto Aí essa daqui É do meu tripé Né? Que é esse Que é o outro Que tá ali Eu falei pra ela Que eu queria um adaptador Pra colocar o celular Que é aquele que você coloca o celular Só que esses daqui Não valem 1 real Porque meu celular Fica muito caído Quando eu coloco Sem a ring light Só o Negocinho no tripé Sabe? Assim, ó Quando eu coloco só ele assim Aí o celular cai Então eu comprei esse Custou, acho que era 30 reais Aí de 30 reais Eu era 25 Saiu por 20 Ela foi dando um desconto legal E esse daqui é melhor Porque ele é de borracha Ele não solta Bem melhor Do que esses daqui Eu ainda tenho dois desse Mas eu guardo tudo, gente Eu não se desfaço de nada Que eu compro E aí eu comprei também Que eu queria Gente, o microfone de lapela Ele tem 3,5 metros Ele tem 3 metros, eu acho Que é esse microfonezinho de lapela Ele é esse bichinho aqui Olha que bonitinho Assim, ele é carinho Ele foi uns 60, 70 reais Só que eu achei que ele super ajuda Super funciona Eu vou colocar pra vocês Ver se realmente funciona ou não Bom, gente Eu já coloquei o microfone Eu não sei se vai estar funcionando ou não Mas se não funcionar Depois eu vou narrar E junto com ele também, gente Eu comprei esse alongador Né? Pro microfone Aí a menina falou assim Ah, você precisa ter o adaptador Eu falei, não, gata Pode ficar despreocupada Que eu já tenho adaptador na minha casa E aí você encaixa o microfone aqui E encaixa isso no celular Então eu tenho muitos adaptadores E eu gosto de adaptador Porque dependendo do lugar Muitas vezes eu não consigo gravar com o celular perto Muitas vezes eu gravo com o celular um pouco mais longe Vamos supor Eu coloco uma mesa E tenho que gravar com o celular mais longe Então pra mim é melhor É bom, gente Ter essas coisas Nunca é demais E também comprei esse negocinho aqui Ó, de pau de selfie Sabe? Aqueles botãozinhos Vem a pau de selfie, ó Que é esses botãozinhos aqui Então eu comprei um Porque muitas vezes Pode ser que o celular esteja longe Pode ser que eu esteja usando pau de selfie E eu não tenho botão Que o meu venho quebrado E aí eu coloquei tudo aqui Eu acho que foi só isso, gente Foram seis coisas que eu comprei Eu acho que só foi só isso O microfone Vamos contar comigo O microfone 1 O adaptador 2 Isso daqui 3 O ring light 4 E o adaptador 5 Eu acho que só foram 5 coisas que eu comprei Aqui tá a notinha, ó Que a menina deu super desconto pra mim É dessa loja aqui Lá na Santa Efigênia Foi uma, duas Uma, duas, três, quatro, cinco Sim, gente Foi realmente 5 peças E assim, eu tô super amando Eu tô super adorando Essas pecinhas Acho bem legal Essa mini ring light Eu tanto posso usar ela pra gravar vídeo Quanto pra tirar foto Porque ela tem o adaptador do celular Então assim É um valor carinho Porém compensa Igual a minha ring light Que eu tô agora de frente Ela tá meio que ruim Ela soltou as bordas dela E eu tive que colar com durex Aí eu vou comprar a Super Bonder Pra colar as laterais dela Com Super Bonder Porque não dá pra ficar com a Com a ring light assim Aí tá uma gambiarra louca aqui De durex Então eu não sei se minha voz Vai tá saindo muito legal Porque eu coloquei o microfone Mas é isso E é isso meus amores O vídeo de hoje foi esse Tá Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu tentei fazer o vídeo O mais detalhado possível Porque eu ainda não sou acostumada A fazer vlog Minhas primeiras vezes Fazendo vlog Então Relevem E é bom gente Sabe o que Sabe o que é bom Vou falar pra vocês Porque assim vocês acabam Me conhecendo melhor Vocês acabam vendo Quem realmente eu sou Quem o Luan sou Tudo bonitinho Ai gente Deixa eu tomar café Garganta secou aqui E aí vocês acabam me conhecendo Vendo quem eu realmente sou Daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo Que eu vou ter que arrumar meu quarto Porque isso tá uma bagunça E eles Vem novidade por aí Quando vim a novidade Aí eu gravo outro vídeo pra vocês E é isso Um grande beijo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de curtir Compartilhar com os amigos Se inscreva no canal Compartilha com todo mundo Tá gente Se inscreva no canal Comenta muito pra me ajudar Que o seu comentário é muito importante Se não tiver chegando notificação pra vocês Gente Desativa o sininho E ative novamente Que aí Começa a vir notificação E é isso Um grande beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau